Música 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 A gente tem que pegar a bagre É verdade As duas esporas São os três lados perigosos Pegou, travou ali Não tem o que fazer Boa Música Você vai segurar Mostra como é que segura então Como é que tira um bagre Olha lá, o encaixe da mão Eu normalmente faço assim Tem outra forma Pega pra lá e deixa aqui É que agora desse jeito que você fez Você está tampando o outro esporão ali atrás Estou segurando esse e eu firmei esse pra cá Entendi, é outra maneira de segurar o bagre Boa Né, bem legal Hahahaha